Vamos ao comentário de Boris Casoy. Esta é uma fábula francesa que circula na internet. Um rei queria pescar. Perguntou a previsão do tempo ao chefe da meteorologia do reino. Este assegurou que o tempo seria bom. E o monarca, então, foi pescar. Na estrada, o rei encontrou um camponês que o advertiu que seria melhor voltar para o palácio porque ia chover. O rei retrocou, dizendo que o seu bem-pago meteorologista garantira tempo bom. Durante a pescaria, desabou uma chuva torrencial. Furioso, o rei demitiu o meteorologista. Chamou o camponês e lhe ofereceu o cargo. O camponês não aceitou, explicando que quando as orelhas de seu burro ficavam caídas, representava que ia chover. Então, o rei contratou o burro. Assim, começou o costume de nomear burros para as posições mais bem pagas do reino. Ao ouvir essa história, Rui Barbosa sentenciou. Há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes fico pensando se a burrice não será uma ciência.